Estamos aqui no setor bairro JK, na rua Rio Grande do Norte, onde está acontecendo o recapeamento desses setores, das ruas que ligam o museu e também o Parque Zarara. Aqui ao lado também da exposição agropecuária será tudo asfaltado. Agradecer ao prefeito Valmir Pedro, deputado Lucas Regílio, por estar trazendo essa grande obra, essa obra que é verba parlamentar do Ministério do Turismo. O Iroaçu está nos quatro cantos da cidade com essas obras de recapeamento e asfalto. Então parabéns prefeito, parabéns deputado Lucas Regílio.